a gente está começando oficialmente o primeiro nordestinos pelo mundo no rio de janeiro e hoje eu queria dizer que isso aqui que vocês estão vendo não é um chroma key é realmente o rio de janeiro a nossa locação nosso estúdio fica de frente para a lagoa rodrigo de freitas mas antes de começar é hora de falar dos nossos patrocinadores que nos ajudaram a criar toda essa turnê e todo esse momento muito importante pra gente vamos pra eles a sucre tá com a gente e a sucre é uma marca cearense presente em todo o nordeste e agora chegando também no sudeste os produtos sucre são perfeitos para você surpreender seus amigos e seus familiares ou quando você precisa de uma refeição rápida e saborosa além disso a sucre tem como propósito reduzir a vulnerabilidade de mães isso é muito massa a sucre acredita que pode assim impactar positivamente as famílias ea sociedade de uma forma geral e assim tornando o mundo mais justo e mais feliz você vai apontar porque a recolha de você vai seguir a sucre você vai experimentar a praticidade a crocância e o sabor único que só sucre tem e ainda por cima você vai entender toda a missão da sucre com confraria corisco também está patrocinando a nossa turnê você quer surpreender alguém em qualquer momento mas também nesse natal confraria corisco ao lugar que tal um box recheado com produtos do nordeste a confraria corisco é um clube de assinaturas que entrega na sua casa produtos sofisticados e produzidos no nordeste como vinhos queijos geleias e antepastos você pode escolher entre o clube de assinatura que você recebe todo mês ou um box para presente tudo feito com muito bom gosto personalidade e qualidade para comprar e fazer parte do mundo da confraria corisco é só você apontar para o qr code e garantir a sua assinatura ou seu box individual vamos viver essa nordestinidade social turismo também está com a gente a empresa que leva os nordestinos para o mundo tudo a ver com os nordestinos pelo mundo e nós vamos atrás dos nordestinos pelo mundo não podia ser uma conexão melhor e que fique claro essas viagens não são só pelo mundo é pelo brasil inteiro também e sempre em grupo viagens em grupo rola américa do sul rola europa e agora até para alguns países mais exóticos como marrocos então é o seguinte você vai apontar para o qr code você vai entrar em contato com a galera já vai marcar sua próxima viagem em grupo com a melhor agência de turismo de fortaleza social turismo e quem está com a gente também é o mercadinho são luís como sempre sempre com a gente e quem está chegando também é black friday do mercadinho são luís produtos selecionados e com descontos de verdade não é aquele desconto de mentira não então fica ligado que dia 24 dia 25 dia 26 de novembro a black do mercadinho está rolando entra aqui no qr code já visita já se informa e vamos pra cima a diagonal tá com a gente eu tenho uma dica de investimento para você a connect beira-mar by house a sua mais nova moradia por assinatura em fortaleza lazer comodidade e tecnologia essas são as palavras que definem o connect beira-mar by house em fortaleza e o connect se encontra ali no coração pulsante do meirelles então não perde tempo clica no qr code já fala com os consultores da diagonal que você vai ser super bem atendido e quem tá com a gente também é a take a juice essencialmente leve e nutritivo e prático a take a juice oferece comida de verdade você encontra das combinações mais simples até as mais inusitadas de sucos de frutas naturais e também tem a sair na tigela e também tem uma grande combinação de panines e saladas assim é tudo realmente muito bom na take a juice e é isso meu povo lindo entra aqui no qr code passa a seguir a take a juice visite até que mais perto de vocês ou já vai no delivery e se adianta para não deixar de viver essa experiência você sabe qual é a maior indústria de tintas do país sem por cento brasileira tintas equine ea tintas equine está patrocinando também a nossa turnê genuinamente nordestina as cores do leque equine tem os nomes de elementos da cultura brasileira como lugares praias animais flora local e elementos culturais de absolutamente todos os lugares do brasil e sabe o que é legal aí a equine também apoia iniciativas culturais de revitalização de patrimônio público e arte urbana como festival concreto em fortaleza o maior festival de arte urbana da américa latina massa demais né então você vai entrar aqui no qr code e conhecer um pouco mais sobre as tintas equine pomar da polpa nova agora é pomar e o pomar está com a gente patrocinando a nossa turnê o pomar tá 29 anos no mercado e é especializado em polpas de frutas e está com três novos lançamentos refresh frutas vermelhas e frutas amarelas aponta porque a recode e vá ser feliz alugar um apartamento muitas vezes pode ser um processo trabalhoso a tabas by blue ground oferece estadias flexíveis em lindos apartamentos prontos para morar nos melhores pontos de são paulo rio de janeiro brasília e cidade do méxico e é claro que a gente do nordestinos pelo mundo estamos hospedados com a tabas que também está patrocinando a nossa turnê e estamos nesse apartamento com essa vista maravilhosa de frente para lagoa rodrigo de freitas entra aqui no qr code troca uma idéia com a tabas e fala que veio dos nordestinos pelo mundo e agora é hora de trabalhar muito obrigado a todos os patrocinadores e vocês da comunidade que estão assistindo essa parte esse quadro aqui dedicado a todos os nossos patrocinadores o qr code da galera vai aparecer ao longo do programa também estamos juntos e é isso meus amigos estamos começando mais um os nordestinos pelo mundo aqui direto do rio de janeiro certo do rio de janeiro a galera que está acompanhando também a turnê lá de fortaleza como eu disse segundas e quintas episódios inéditos em fortaleza terças e sextas episódios inéditos direto do rio de janeiro onde nós estamos nesse exato momento certo queria agradecer a todos os nossos patrocinadores maravilhosos aliás vocês já viram é os nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina pelo mundo todo literalmente tá certo é um grande sonho para a gente estar aqui mas sem mais delongas hoje eu vou falar com tiago lima como é que tá tiago lima beleza ai tiago lima por um dia não não bate aqui cara prazer exato aqui gente tardele lima é porque o tiago lima ele já vai começar explicando porque que você foi tiago lima por um dia eu nasci na copa de 82 15 de agosto e a itália foi tricampeão mundial e despachou o brasil e tinha um zagueiro de nome tardelli com tudo que tem direito th 2ly e aí meu pai radialista locutor esportivo teve a brilhante ideia de retirar tiago tiago saiu de campo levou um cartão vermelho e entra tardelli lima foi bem foi ruim foi é bom porque era o único tardelli que tinha na cidade e isso era parte ruim porque qualquer coisa que acontecesse não dava para botar a culpa em outro tiago porque só tinha um tardelli entendi primeiro tardelli você é de cajazeiras na paraíba cajazeiras como todo bom cajazeirense a gente fala que eu sou de carrazeira 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 como é que foi tua infância lá tu lembra como é que é a minha escola até que idade eu fiquei em cajazeiras até os 18 anos anos de idade tive que servir o exército né porque lá era obrigado não queria mas como a gente roubava seriguela na casa do subtenente alencar e quebrava as telhas e quando chovia e não dava o teto dele ele descobriu de quem éramos filhos e quando eu fui me alistar ele fez você é o filho de lúcia né de arnaldo aqui eu fiz sou porque ele porque você vai servir eu porque ele não é você gosta de pegar seriguela lá em casa quando eu tô viajando quebra as telhas que quando chove acaba com o fogo da minha casa que é isso qual o nome dele era o subtenente alencar hoje em dia eu acho que ele mora em porto velho até nos encontramos quando eu viajava pelo palco giratório com um grupo de teatro ele foi assistir meu espetáculo e a gente ficou amigo depois desse tempo e eu servi por causa de seriguela então você é um ex-militar sou um ex-militar contra a minha vontade mas foi isso pintei meu fio fiz tudo que tem direito você consegue lembrar Tardelli quando é que foi assim artista né hoje você é um artista mas você consegue lembrar sua primeira lembrança ligada à arte que foi quando despertou o que foi qual foi o evento eu tive a sorte de morar perto do teatro o teatro iraclis pires teatro ica que ainda existe lá em cajazeiras um teatrinho maravilhoso então eu morava na rua do teatro e meu tio também era radialista só que era de programa de entretenimento então ele recebia cortesias dos grupos de teatro local para sortear no programa dele aos sábados e ele sempre guardava a minha cortesia então o primeiro espetáculo que eu fui assistir foi pluft o fantasminha caraca sério foi minha primeira enfim foi meu foi minha primeira minha mãe me levou para assistir pluft o fantasma nossa eu fiquei encantado eu fiz pluft o fantasma eu fiz anos depois anos depois eu fiz o pluft eu fiz um dos marinheiros acho que o julian acho que era billy rubina sei lá o que era sebastião julião e alguma coisa eu tô esquecido o nome era isso era julião sebastião e joão era uma coisa assim e aí o pluft e fantasminha e eu fiquei encantadíssimo com aquele espetáculo e logo em seguida entrou em cartaz lá uma peça chamada trinca mais não quebra e eu fiquei ainda mais maravilhado que era um espetáculo que era uma espécie de romei julieta do sertão era um amor proibido que tinha todas as loucuras que você pudesse imaginar de uma festa de terreiro que tem um bêbado que incomoda tinha era uma peça sensacional e eu ia tanto que eu decorei o espetáculo e eu era aquelas crianças sabe aquela criancinha que fica falando a fala antes do personagem falar antes do atrapalhando o espetáculo eu virei essa criança quando o cara ia falar eu dizia da peça você dizia do da da plateia então já fui chamando a atenção ali o diretor depois no final do espetáculo ele fez olha você não pode fazer você tá atrapalhando o espetáculo eu fui para mim coloca aí alguma coisa aí participar então não participar de alguma coisa ele não não pode não sei o que aí daí um amigo meu jacobino neto que é neto felachini que é cantor já cantou até na banda magníficos hoje ele tem carreira solo ele fez aí tá tendo teste para paixão de cristo eu disse aonde ele no teatro rica vamos eu disse bora aí eu fui fazer um teste para paixão de cristo fiz o anjo gabriel e aí foi aquela coisa envolvente porque a gente não só atuava a gente fazia os cenários a gente ajudava no figurino nos adereços era dentro de um estádio de futebol lá em cajazeiras o gino pires a plateia ficava na arquibancada então era aquela apoteose na cidade um acontecimento a marcelia cartacho na época ela já brilhava com a hora da estrela com participações em novelas e ela foi fazer a maria então era assim era uma coisa que estava para além de um alcance de atores de cajazeiras poder estar ali atuando com uma sala cartacho que pra gente era um ícone ainda é um ícone na nossa cidade na área artística então foi um acontecimento e aí quando terminou o diretor da paixão de cristo escolheu alguns atores para montar o trinca mais um quebra que era uma peça que eu via quando era pequeno e aí entrei nessa peça e fiz pluf no digo de elefante e fui ficando com esse grupo lá até que manhã fez aí quer continuar com a carreira quer quer se profissionalizar então vai fazer a academia aí foi quando eu fiz a educação artística e fui morar em João Pessoa que inclusive você é licenciado em educação artística com habilitação em artes cênicas isso especialista em representação teatral e mestre em teatro liceto teatro mestre em teatro e o mestrado eu fiz na época não façam isso vocês estudem tá mas eu fiz mesmo por conta da bolsa porque é um é sempre é um ano de crise para todo artista é muito difícil a gente conseguir se manter numa estabilidade financeira né precisa pagar conta não boleto e aí chegou uma época que eu fiz meu deus e agora o que é que eu vou fazer não aparecia editar o grupo estava meio parado eu só fazia teatro aí eu já já tinha saído do mundo acadêmico eu fiz não então vou voltar para academia vou fazer semestrado em teatro porque esse da UFRN específico ele ele faz com ele ele não exige ele induz você a fazer também um trabalho prático então eu fiz o meu primeiro monólogo que a sussuarana que é um cordel de joão mequilhos de ataíde que fala sobre o caso casuza satiro matador de onças então eu fiquei um ano e meio em natal fazendo mestrado em teatro e hoje tem o meu monólogo por conta disso e você já deu aula já um ano mas era por conta do tcc ainda da da graduação né da licenciatura gente era obrigado aí para sala de aula então eu lecionei por um ano gostei foi muito interessante mas a fé ele atuar lidar com as cadernetas eu prefiro atuar pode e você na verdade logo que você saiu da faculdade já começou né já trabalhar artisticamente já que quando eu cheguei em João Pessoa estava ali só na faculdade eu ficava tentando ainda não entrar em algum grupo para não ficar desblocado eu tinha que terminar logo a faculdade senão amanhã me matava lá em casa então eu fiquei muito focado na universidade aí foi quando uma amiga minha cele que trabalha comigo até hoje do meu grupo sertão teatro fez aí quer fazer um teste ali para uma peça eu com a Olga Benário Prestes quem está dirigindo é Fernando Teixeira eu disse quero quero muito aí fiz o teste passei aí foi o primeiro contato com o grupo de teatro lá em João Pessoa que ainda não era um grupo era um elenco que é era o projeto do Fernando Teixeira e aí desse grupo a gente sentiu uma liga uma união e a gente decidiu fundar o grupo graxa de teatro que ainda até hoje existe graxa de teatro graxa de teatro acho que tá com 18 anos já de existência e a gente montou outros espetáculos déjà vu entre quatro paredes e assim foi incrível agora deixa eu falar sobre uma pessoa que eu entrevistei aqui e que vai ter ligação com você eu eu tive a uma honra pra mim foi uma honra de conversar com o Kleber Mendonça filho Kleber o Kleber agora segue a gente curte comenta participa um cara foi gente deu bem consegui me dar bem com homem e e é um posso eu 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 amo os filmes dele e você participou de Bacurau também já comecei com o Silveiro Pereira que esteve em Bacurau inclusive tá no card viu mas vocês só vão assistir essas entrevistas quando acabar essa aqui vai tá no card para vocês irem depois é como foi que surgiu o convite para Bacurau que foi até hoje um dos filmes mais importantes assim do cinema nacional é um filme muito importante quase foi para o Oscar não foi por 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 o momento político do Brasil faltou aquele faltou aquele centavinho para entrar uma Kleber vai entrar agora com retratos fantasmas vai dar certo quero saber como é que foi o convite o processo para você entrar em Bacurau cara foi o seguinte eu me boicotava em todos os testes de audiovisual eu botei na minha cabeça que eu só queria fazer teatro eu já tava no momento a gente passou cinco anos ininterrupto sem parar de viajar com o grupo de teatro a gente pagava os boletos com teatro a gente vivia então a gente tinha uma sede a gente tinha recebia mensal a gente tinha salário a uma estrutura de escritório então a gente era um grupo com uma estrutura muito boa e ainda para ser um grupo da Paraíba isso ainda era surpreendente a gente chegava nos cantos e falava da estrutura que a gente tinha todo mundo ficava besta então as pessoas viam que era possível viver de teatro eu vivi de teatro sim e a sensação de você acordar tomar café dizer estou indo trabalhar e para sua sede sabe passar aquela vassourinha o pano colocar aquela roupa de exercício começar a produzir foi uma das melhores sensações da minha vida então eu me sentia muito vivo fazendo aquilo então todo mundo às vezes chega a fazer ai tu quando é que queria ver você na novela ai queria ver você um dia no filme queria ver você e o gente pergunte em primeiro antes eu estou feliz porque eu estou feliz aqui então quando aparecia teste eu boicotava tinha teste para fazer aquário e eu me boicotei eu inventei até uma desculpa disse que a geladeira tinha queimado e não fui eu me ausentei depois até pedi desculpa a galera é um dos meus favoritos pois é eu não fui eu não fui eu eu tinha a versão eu eu não sei eu criei um negócio mas eu acho que tem a ver muito com alguns convites que apareceram antes ali mesmo pela paraíba de eu não conseguia conceber a ideia de alguém lhe convidar para fazer um teste sem eu saber o que era que eu ia fazer sabe eu ficava me sentindo uma marionete um produto do tipo vem cá fazer um teste fazia mas é sobre o que não é confidencial de tal mas eu não vou dizer nada mas eu só preciso saber o que é sim vai que eu faço leio e eu digo olha eu não gostei não quero é como se os produtores de elenco fizesse de você um sabe um a não quer como assim você não quer fazer cinema gente qual é eu sou ator sou um buméco entendeu então eu sempre tive a versão a esse tipo de situação porque no meu grupo de teatro a gente passa um ano pesquisando os temas sobre o que a gente quer falar como falar a quem falar e eu não aceitava essa coisa de chegar ó tem um teste para você aqui eu que é não posso falar e aí ah então então não quero fazer segredo não quero fazer tem um todo meu direito mas aí depois da esteja de de aquário depois de tudo que aconteceu e tal aí veio o teste de bacural em João Pessoa eles fizeram em todas as capitais testes no Brasil inteiro e aí a minha esposa Helena nesse dia ela me pegou pelo braço e disse dessa vez você vai eu digo não não vou não ela vai ela me arrastou eu não ia me arrastou até a universidade que era lá os testes e aí fiz o teste ficaram naquela mandaram um e-mail dizendo que ia aguardar mais seis meses que teve um problema com com de burocracia mesmo próprio da pré-produção e a gente ficou nesse aguardo sim só que nesse meio tempo foram aparecendo outros filmes participações pequenas e eu fui meio que estreando se soltando isso aí se soltando eu não conhecia sete de gravação ainda não sei de publicidade é outra dinâmica é outra dinâmica e o primeiro filme que eu participei foi o beijo de estrada de aliezer filho que já faleceu era um grande diretor professor e aí vai aparecendo divino amor de gabriel mascara o paterno de marcelo lordelo e aí eu fui fazendo esses filmes pequenas participações até que saiu resultado de bacural com uma entrevista que eu não sabia com quem era eles mandaram um e-mail dizendo olha você passou na primeira etapa de seiscentos e poucas pessoas testadas ficaram sessenta e poucas e você foi uma delas tem uma entrevista no café em João Pessoa amanhã às horas de novo você pode posso cheguei lá eu achava que era tipo assim com um produtor com um assistente direção quando eu abri a porta tava Cléber Mendonça Juliano Dornelis e Marcelo Caetano que tava fazendo o cast caramba logo de cara assim sabe eu já admirava o trabalho dos caras eu porra caralho meu Deus sentei e aí foi assim uns cinquenta minutos de um bate-papo como esse aqui que a gente tá tendo falando sobre tudo sobre a vida teatro cinema arte e obrigado Tardelli qualquer coisa a gente entra em contato e aí foi quando veio o resultado e a gente partiu para gravar então não foi um outro teste foi deixa eu te conhecer deixa eu te conhecer essa segunda etapa dele engraçado que isso casa exatamente com o que ele falou aqui que não lá não foi em Fortaleza mas ele falou ele eu para mim quando eu vou atuar com alguém não é somente se aquele cara ali ou aquela mulher ali é bom no que faz eu quero ter uma ligação quero saber que aquela pessoa que tá comigo é gente boa ele falou isso que ele busca então essa esse bate-papo eu acho que era para certificar que você era gente boa foi exatamente isso a segunda etapa foi esse bate-papo tiveram com com os artistas e foi assim foi um papo muito massa e como é trabalhar com o cléberman nossa filha nossa é assim é foi como ele como de trabalho tão colaborativo porque já na preparação que foi com a amanda gabriel e leolaca a gente já foi sentindo uma sabe uma sinestesia um clima muito bom entre a comunidade bacural mesmo assim todos os eles foram entrando no clima muito interessante pelo roteiro a gente já sabia que a gente tinha uma coisa muito potente para falar então a gente já foi com esse sangue nos olhos e com essa vontade e o Juliano e Kleber eles são eles são extremos que se completam no set sabe assim e uma maneira muito tranquila de lidar sabe de não deixar o clima tenso nem deixar o clima sabe nervoso um clima que olha você me arrependi de ter ele chamado é tudo muito tranquilo assim nesse sentido sabe e muito pontual e muito direto as coisas que eles queriam então como a gente já tinha feito uma preparação já tinha feito um pré ensaio das cenas a gente já foi para o set sabendo o que eles queriam e a gente já sabia o que eles queriam que a gente entregasse para eles então quando tem alguma coisa alguma coisa eles viam assim pertinho no vidinho mesmo assim sabe olha isso aqui tá assim você pode fazer mais aqui assim eu acho que o cuidado com cuidado e era muito bonita maneira desse desse cuidado que ao invés de falar como foi um uma coisa negativa um erro ele falava meio que um sabe quase que uma metáfora ele fazia olha eu não sei não sei dizer o que foi dito na verdade mas um exemplo era tipo assim olha as borboletas elas quando batem as asas elas precisam pousar para descansar em uma coisa perto elas não vão muito distante para economizar energia aí você já entendia ah tá entendi não entendi deixa comigo aí você dava uma freada sabe na pulsação para cena e tendo um acréscimo para não já ir nos 100% e não tem mais para onde crescer então tinha esse lugar sabe e juliano já era um pouco mais direto juliano já vinha vai por isso pá dá um soco naquela cena dá um soco no estômago um soco no estômago então tem um equilíbrio a energia misturada dava certo né dava muito certo qual a lembrança mais gostosa que você tem do set de bacurau eu acho que foi aquela última cena a cena do burrinho aquela cena emblemática demais aí quando terminou essa cena que a gente eu acho que fez umas duas três vezes não tinha aquela tapa que o pacote dá na minha cara que eu tô mais aqui não não tinha ali tomás chegou bem pertinho assim de mim no ouvido fez posso dar uma tapa na tua cara eu fiz vai agora foi bater bate bate mesmo para não para ficar valendo porque olha o tanto de gente no set se der uma tapinha e sai borocochou lá a gente tá lascado porque ele nem falou nada para que ela falou nada para juliano e aí ele veio sentou umas três tapas e foi crescendo aquilo e aquela raiva do final também foi ficando do não lhe conheço meu amigo aquelas coisas não tava no texto a gente foi jogando e eu lembro que no final ficou uma tensão muito forte e o personagem da babi que a bárbara colina é que fazer a tereza nossa a gente chorou muito depois dessa cena a gente abraçava muito no set depois dessa cena foi uma coisa muito vibrante assim o alenco todo junto porque foi muito forte assim foi uma pequena cena mas como personagem ele tinha esse lugar da empatia de fazer com que as pessoas entendesse que ele foi criado junto com todo mundo naquela cidade ele virou um filha da puta porque é assim que os políticos fazem o avô o pai o filho então acho que a gente criou essa coisa lá teve esse apego emocional entre o elenco que terminou indo para a tela né até ela chupa essas coisas quando você joga um caco de ser avisar o diretor fica ansioso com isso será que ele vai ou o diretor que dá essa liberdade você não quer dar liberdade para a gente fazer isso ou como é que surge essa decisão de não vamos falar o diretor vamos só fazer não tinha tinha essa liberdade tinha né tinha essa liberdade e como a gente já fazia isso naturalmente nos ensaios no momento a gente já tá tão contaminado com a situação que a gente nem fica pensando que vai fazer um caco ou pensando que vai falar alguma coisa e o diretor vai parar você está tão contaminado você está tão concentrado ali que por exemplo aquele deixe de pantins não tinha no texto e a da professora Ângela que eu faço não sei que da escola da professora Ângela aí eu olho para uma casa e faço não é Ângela e isso ficou que até um corte da edição mostra a casa e só a cadeirinha de balançazinha balançando então esses textos que foram entrando vem naturalmente mas a gente vai faz confiante porque a gente sabe que a gente trabalhou e deve ser legal demais para um ator para uma atriz ver esse caco de falar isso aí sou eu né é esse elemento é meu aí eu que joguei dentro da obra quando a obra se mistura né quando vira um elemento só como foi trabalhar com a Sônia Braga a Sônia é um monstro chega no set assim porque olha eu lembro eu lembro de Bacoral uma coisa que me marcou muito em Bacoral foi a primeira cena dela eu não sei se foi filmada que ela foi a primeira cena que foi filmada porque às vezes o cinema ele muda né a ordem das coisas mas a primeira cena dela que tem a cena do enterro e tal e que ela tá completamente alterada falei pronto Sônia Braga selo tá o selo dela ali já de cara da atriz que ela é eu encontrei com ela a primeira vez foi num restaurante do hotel lá em Parelhas Rio Grande do Norte onde a maioria do elenco estava hospedada assim quando eu cheguei ela você que é o safado ficava botando para mim ela fez vamos bater o texto aí eu fiz não mas eu acho que eu não tô nem com o meu texto aqui ela fez a gente dá um jeito ela correu lá no dentro do do restaurante do caixa tem internet aí moça tem abre meu e-mail ela baixou e a gente começou a bater o texto mal tinha chegado ela já tava vamos nessa querendo fazer querendo fazer inclusive tinha uma cena que ia cair tinha uma cena da Sandra quando o Tony Junior leva a prostituta ela aquela cena ia ser cortada a cena que ela vai lá defender já já tinha saído no Vale Este não ia ter mais essa gravação e aí ela me pegou ela fez você vai deixar isso acontecer eu disse o que você quer que eu cheguei para Cléber para Juliana digo vamos fazer a cena não posso fazer nada ela pode sim alguém tem que defender essa garota vamos lá eu vou com você ela pegou na minha mão a gente setou para almoçar com Cléber Juliana ela Cléber ninguém pode Cléber a gente tem que fazer alguma coisa não é possível que ninguém vai fazer nada por essa garota é verdade não sei que aí ela foi defendendo foi defendendo ela fala alguma coisa Tardelli eu é nervoso concordo concordo com você você quer aí Cléber e que o Juliana se olhar fez não tudo bem tudo bem a gente vai a gente vai defender a cena e ficou e ficou a cena e é muito importante aquele diálogo e fica muito aquela hora que ele você tá bem que quando é que você tá aí isso aquela cena é muito não ela vou cortar seu pinto dá para galinha que foi muito bom aquela cena é muito importante e aí ela conseguiu defender então ela ela é esse esse sabe esse bicho ela 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 se envolve e desde quando é Cléber falou desse filme que ela disse olha Cléber eu quero fazer uma cor ele fez olha diferente de aquário é não não tem protagonismo é a cidade ela fez mas eu quero ela ela quis e eu nunca vou esquecer desse dia ela já tava liberada no set e ela correndo para lá e para cá com sombrinha levando água ajudando a equipe e de vez em quando alguém Sônia o carro já tá aí para levar para o hotel ela eu já sei meu amor tá tudo tranquilo aí daqui a pouco ela que Sônia o carro já tá aí ela pegou o microfone que tava logado no nas caixas de sonho espalhado pelo set ela fez olha gente é eu tenho tantos anos eu não tenho filhos eu não tenho nem plantinha em casa para regar eu sou uma atriz eu sou uma artista brasileira estou no set estou trabalhando então por favor me deixem trabalhar aí todo mundo então ela é isso ela é esse bicho que é incansável então você via ela no sol quente correndo com sombrinha lá ajudando as pessoas para lá e para cá ela queria participar continuar participando exato aí você olha e faz é isso é sobre isso e ela é sensacional e ela é uma das atrizes de confiança do Cléber total é aquela é o DiCaprio do o amuleto escorcese né tipo não assim vai comigo eu perguntei tu vai levar ela sempre se eu puder eu leve para tudo ela é um amuleto algum papel essa mulher tem que ter porque ela é sensacional né muito muito foi foi um presentão assim e tá tá no teu legado né nossa poder falar não Sônia Braga check interpretei com ela né deve ser muito sinistro é isso e o do que que eu era fã quando eu adorava filmes de vampiro na infância e tipo blade o caçador de vampiros era um dos dos que eu mais gostava de assistir e de repente era o cara que tava lá o vampirão tava o hudon lá e o caraca velho onde olha onde eu tô sabe você olhar para o lado olha onde eu tô olha onde a gente tá você se considera uma pessoa emocionada eu sempre falo assim eu sou uma pessoa emocionada por exemplo é cada conquista mil seguidores entraram tô comemorando cara sei lá o que eu eu sou assim eu tento não normalizar grandes eventos né porque para não perder o romance sim na coisa você se considera uma pessoa emocionada assim quando você tá todo lado da Sônia Braga cara que eu tô do lado da Sônia Braga não minha companheira de trabalho como é que você enxerga isso tem uma dosagem há uma dosagem no no nesse meu eu 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 entendo a emoção ela vai pelo respeito daquela pessoa de como ela se importa com o trabalho de como ela age diante do trabalho porque por exemplo eu já tive algumas decepções de de admirar algumas pessoas artisticamente e quando você vai para os bastidores você vê que a pessoa não é outra coisa do tipo desrespeito com horários com equipe com colega então aí você perde um pouco desse lugar então quando eu tenho uma admiração por Sônia chego no set e vejo ela daquele jeito aí eu aí sim eu me emociono eu faço olha é isso olha olha que artista né não é só o que você entrega é o que você tá produzindo antes então isso para mim ela fecha o ciclo e faz poxa então você ativa sua emoção quando é validada né não eu eu também é que às vezes você esbarra realmente com pessoas que você é muito e eu sinto uma dificuldade muito grande com isso de desconectar a o artista da arte da arte eu sinto muita dificuldade porque eu admiro tanto aquela pessoa aí quando você encontra aquela pessoa aquela pessoa flutua é tipo assim tipo pô cara não você né tem um amigo meu que ele 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 gosta muito de de seu Jorge e um dia a gente estava numa festa e seu Jorge estava lá disponível para conversar com quem tivesse e tal sei que aí ele faz não não vou não porque porque eu gosto tanto dele eu tenho medo dele sei lá ele ser um pouco mais educado comigo um pouco ríspido e me frustrado nada vai lá ele foi e graças a Deus não aconteceu nada ele viu quanto o cara é é gente boa e tal então tem pessoas que ficam um pouco de aversão faz rapaz eu gosto tanto dessa pessoa que se eu for conhecê-la profundamente vai que eu fico decepcionado então tem pessoas que mantém a distância né do artista e da obra você sabe me dizer qual é a pessoa que você teria esse medo ai você não conheceu ainda tipo que é um irmão essa pessoa aqui no meu campo é gigante se eu um dia chegar cara cara eu vou ter esse medo de conhecer olha eu confesso que eu nunca pensei assim nunca 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 eu tenho um cara vou falar para você já que eu fiz a pergunta vou falar pode ser que daqui para o final vem alguma coisa na minha cabeça aqui olha dois eu já conheci tive a possibilidade de mosca e lenine são duas pessoas que eu adoro inclusive o o lenine participou né o mosca vai participar aqui no rio mas é dave grow é o vocal do full fighters sim esse cara você tem medo de chegar e até hoje todo mundo que conheceu dave grow falou que ele é o cara mais sensacional do rock and roll gente boa para cara nunca me decepcionei com nada até as posições dele tudo parecido tô lendo o livro dele maravilhoso mas eu acho que se eu tô aqui o dave grow tá ali eu não vou eu acho que eu não vou eu fico cara fica aí fica aí você é sensacional para mim eu não quero que nada abalem entendeu eu acho que é ele agora vamos lá tá dele papo tá massa mas agora tem que continuar a gente ficou aqui no bacural vamos falar de rede globo vamos falar de tv a gente sabe que a globo que estar na tv de uma forma geral independente da da globo ainda causa um impacto muito grande e chega alcança muita gente você participou de mar do sertão você participou de quanto mais vida melhor é são aparições muito forte né o que isso mudou na sua vida você sente que beleza eu sou cara do teatro aí você foi se abrir um pouquinho para outras coisas do audiovisual aí você chegou na globo uma novela e muita audiência o que isso impactou na sua vida olha ela 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 ajuda bastante no setor financeiro isso é sem dúvida além ela ela tem um impacto publicitário muito forte que ajuda para quem vive só disso para quem vive da arte isso ajuda bastante mas o meu comportamento perante ao público ele sempre foi tão tranquilo porque eu tenho essa vivência teatral há mais de 20 anos que eu não deixei ser contaminado por isso então quando eu vou a joão pessoa cajazeiras agora no carnaval de olinda porque recife era a maior audiência da tv globo a recife lá batia pico na casa dos 27 28 29 é uma loucura as pessoas amam a novela lá então carnaval de olinda eu era super reconhecido na rua só que eu tava na rua tava bebendo com as pessoas na rua de boa e em João Pessoa eu ando normal chinela Havaiana de short vou para todo canto supermercado em patos eu tava no supermercado comprando as coisas do São João aí o homem passou olhou o outro passou e ficou puxando é então é o menino da novela é eu fiz sou aí ela olhou para o namorado tá vendo a besta aí a dona disse a tu aí eu falei é o menino da novela sei não tu acha que o menino rei todo irmão léi desse de chinelo ela vai ser o menino da globo e era eu disse que é isso gente então é a maneira como você se se porta é eu não tô julgando tá gente cada um vive do jeito que quiser mas eu conheço pessoas que fazem participações de novela e no outro dia não pisa nem no chão já sai com roupa de marca bota o clão e sai e isso claro cada um é cada um mas a maneira de bota o clão aqui pá cheio das marcas e vai não pisa nem no chão sabe para qualquer coisinha presença vip não sei se eu vou inclusive eu tive até um tempo que uma assessoria de imprensa entrou em contato comigo querendo fazer assessoria eu manda como é que vocês trabalham não sei que eram tantas regras era tipo assim não podia ir no shopping ser visto não sei de que não podia andar com pessoas que não fossem famosas não tivessem evidência não pode eram tantas regras não pode responder as pessoas no instagram veja só eu não posso responder as pessoas que pararam suas vidas para conversar comigo no instagram eu posto alguém comenta eu não podia nem curtir os comentários eu fiz gente vocês que é isso que loucura é essa eu digo não muito obrigado pelo serviço de vocês mas eu agradeço e tal não sei que então essa coisa da globo é como você se vê nela eu me vejo em mais um trabalho que amplia né que amplia a marca teu nome vai chegando eu por exemplo em João Pessoa a gente conseguia colocar 100 150 pessoas no teatro depois da novela a gente fez duas apresentações no Paulo Pontes que cabem 600 pessoas e foi casa lotada os dois dias uma galera linda incrível isso e as pessoas ficaram para fazer foto no final e todo mundo vinha eu gostei de o da ilse enquanto mais vida ai cadê o vespertino mas não beijo patimbol mando beijo então o carinho das pessoas então eu é o seu trabalho chega a mais pessoas e isso para mim é importantíssimo né eu quero ser visto eu quero ser eu lembrei de uma história quando tu falou aí dessa assessoria muito boa do Braulio Bessa o Braulio Bessa veio no programa né aí ele falou o Braulio Bessa para mim é uma grande motivação em relação a isso porque aqui eu tenho o meu time que você está vendo aqui esse é o time que a gente está construindo do zero já teve agências que nos procuraram e continua procurando e tá tudo certo de repente um dia a gente vai querer a gente não sabe mas ainda bateu muito nesse lance do contrato né e o Braulio é um cara que botou o Gustavo para cuidar dele que é um cara que porra era amigo dele antes ajudou o Braulio no início e tudo mais tinha uma marca de roupa aí ele disse que recebeu tipo um negócio desse assessoria falou vem trabalhar com a gente porque ó semana que vem você tá no aniversário da Marina Rui Barbosa você tá no aniversário da Marina Rui Barbosa aí ele chegou e falou ok mas eu quero saber daqui a duas semanas é o meu aniversário em alto santo Marina Rui Barbosa vai tá lá eu quero saber se a Marina Rui Barbosa vai tá lá se ela tiver lá eu vou no dela tipo umas coisas assim tipo não cara eu tô interessado de estar do lado das pessoas que eu gosto se eu sou amigo de atores atriz eu sou amigo de atores atriz a gente se conhecer e não somente pelo status ou pelo business da coisa né exato tem no início da novela muita gente ficar mandando mensagem posta foto com não sei quem tira foto com não sei quem eu disse gente porque que eu vou tirar foto com não sei quem se nem sei quem quiser tirar foto comigo ele vai e tira porque tem gente que vai faz ali uma repito gente tô julgando não cada um é cada um mas tipo no meio você sabe que a gente comenta sobre isso né você vai lá fazer uma pessoa taca ali foto com todo mundo agarrado como se fosse amigo íntimo sabe cada um é cada um repito mas eu não sou essa pessoa eu nunca fui essa pessoa eu faço amigos eu não faço é isso tem que ser verdadeiro entendeu faça amigos isso é muito interessante quando é de dentro para fora eu lembro que por exemplo a demara né a demara conhece a demara não conheço a demara foi lá nos nordestinos né e ela entrou numa energia muito diferente quando você abre a porta você vê que a pessoa é legal você é uma pessoa assim também hoje a gente é próximo a gente se conversa a gente troca ideia pelo whatsapp a gente troca ideia pelo pelo instagram mas foi natural não foi uma coisa na semana seguinte que eu conheci chegou um convite lá em casa tipo bora para recife meu aniversário só não fui porque ainda não deu a demara ainda não tô desse jeito mas já vai dar mas tipo é natural quando você conhece a pessoa e você se identifica com a pessoa você não força uma amizade do tipo né isso rola muito nesse lance de agência e claro claro esse lance da maria rubarbosa acho que e durante o trabalho que você vai fazendo naturalmente você se aproxima das pessoas você não fica forçando uma coisa enquanto mais vida melhor eu tive uma aproximação muito legal com o Matheus Solano a gente ficou amigo a gente quase montava uma peça juntos agora o Dom Quixote e o Sancho Pança ele fez o convite a gente só não conseguiu estar no espetáculo que ele caiu no produto eu caí em outro produto fui fazer as séries e deu errado mas tipo a gente é amigo mas tá na gaveta aí né de amigo e tá fazendo o que tô aqui vem aqui em casa fazer um churrasco vamos tomar cervejinha e ir pra lá então é uma relação que você cria mas você não precisa tá tô aqui na casa do Solano do tipo forçando né é você 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 é amigo eu não vou pra casa de amigos meu de infância ficou tô aqui na casa do meu amigo a gente faz quando quer fazer a gente não sabe para mostrar que você está no lugar pessoal olha como ele tá não sei que não é isso que eu quero eu nunca quis isso para minha vida se acontecer é natural tudo natural tem que fazer stories é natural tem um porquê né tem uma missão isso isso beleza agora quando eu falo mar do sertão conta para mim o que foi a experiência mar do sertão na sua vida olha o mar do sertão e entrou para a história já da televisão brasileira porque majoritariamente tinha mais de 50% do elenco nordestino acho que quase 70% do elenco nordestino e isso foi fruto de de uma luta da própria direção do alan fitterman que lutou para que isso acontecesse junto com a produção executiva da novela e deu super certo então muitos amigos a gente foi indicando foi batalhando foi lutando para que isso acontecesse e e o sucesso da novela foi isso não tinha como fazer uma novela com sobre o nordeste sem ter um elenco pesado ali com a mão nordestino então foi um grande deleite porque você tava no set e tipo assim tinha 15 atores em cena e fazia eu conheço todo mundo que tá aqui eu já trabalhei no teatro com quase todo mundo que tá aqui e isso emociona isso me emocionava era isso que fazia caramba olha olha onde a gente tá olha que coisa linda olha era isso assim uma de sertão ele me colocou nesse lugar que parecia que a gente tava num festival de teatro que a gente vivenciava antigamente fazendo na luta na raça botando dinheiro do bolso então foi muito importante muito muito e abriu janela para muitos outros atores que estavam fazendo a primeira vez uma novela e já conseguiram engatar em outras em cinco engataram no guerreiros do sol que a nova da globo play que conta a história de maria bonita e lampião então muitos foram fazer é um outro filme que é sobre maria bonita que é de um outro stream que estavam gravando também no interior do nordeste já tínhamos que já tava vendo em cangaço novo que vieram então começou a girar a roda e cada um que vai para um canto também indica outros a gente tem muito essa característica de abraçar os amigos e de falar deles numa oportunidade de uma mesa de trabalho assim sabe verdade cangaço novo também é algo que tá destruiu 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 e a mesma coisa que me emocionou foi eu fiz Helena da pausa aí a gente deu pausa numa cena eu conta quantos tem tem 12 a gente conhece todos a gente já trabalhou com quase todos a gente já tomou uma cerveja com quase todos é sobre isso tá aí ó são eles são os caras que estão no trampo há mais de anos fazendo teatro fazendo festival fazendo o seu espaço tendo seu espaço ali reconhecido e abrindo portas e abrindo série incrível rápida veloz bem feito bem filmado efeitos já vem a dois aí já vem a dois com toda e merecidamente e quando falo quanto mais vida melhor como é que foi para você isso aí foi 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 tenso porque a gente tava numa pandemia ainda não tinha vacina eu morava em João Pessoa ainda então tivemos que mudar para o Rio de Janeiro e aí fica todo mundo que a gente chama no depósito de atores da Globo que é lá no Barra Bela todo mundo depósito de atores e aí a gente naquela bolha e foi a primeira novela gravada toda e foi ao ar já gravada ela não tinha o acompanhamento normal da novela que vai acompanhando o ibope o público vai modificando isso vai contagiando o autor a direção e não já foi toda gravada e o filho era equipe técnica o o a direção os os autores eles iam sentindo que a equipe sentia e eles iam modificando a partir disso se a equipe tava sentindo que tava dando bom eles continuavam naquilo mas a pra gente era uma era uma aflição porque a equipe toda paramentada com máscara com aquele não sei que lá e a gente chegava era luz vermelho o tempo todo a gente ensaiava passava uma de máscara quando fazia aqui uma uma luz uma voz atenção não sei quem não sei que vamos gravar elenco máscara a gente tirava a máscara aqui ó metia no saquinho aqui gravava para a máscara de novo no rosto e tipo foi era uma aflição porque a gente tava longe dos nossos parentes não tinha vacina ainda de vez em quando aparecia o número de mortos e aumentando a gente longe da família e aquela aflição além da preocupação com a família com você né com a gente e com o trabalho tipo eu tô me colocando em risco também né exato a gente ficava se colocando em risco e assim será que tá ficando bom porque eu não tô me vendo eu não tô assistindo como é que eu vou melhorar algo que eu não tô vendo que na novela como vai ir na UAR você vai vendo e você vai se autocriticando você vai tentando buscar uma melhora mas aí o Alan teve a ótima ideia de aos sábados todo mundo se reuniu online e ele colocava pequenos trechos de cenas para todo mundo assistir então ficava o elenco inteiro vidrado ali no zoom assistindo e você viu uma ceninha sua e às vezes internamente a gente se falava para o telefone ou no set ele vinha dava uma dica falava dá uma elogia fazer uma crítica então a gente melhorando como dava até hoje eu sinto calafrios que eu não escuto a palavra zoom nossa senhora zoom eu fico já tinha não gente não ganha era uma época né ainda bem que a ciência venceu né graças a Deus ainda bem que esses cientistas existem porque tem que ter estátua desse povo eu nunca esqueço acho que era o Wembley Wembley a Pfizer era da Inglaterra não é eu acho que a Pfizer era da Inglaterra posso estar errado nos detalhes mas tipo em Wembley a uma das cientistas que desenvolveram a vacina estavam lá estava lá eu lembro que pararam o jogo nós queremos parar o jogo para anunciar que a cientista papapá papapá ai eu lembro disso está aqui que ela foi ao máximo ai a galera de pé me arrepia todinho porque pô cara essa galera é muito importante é muito importante o que a ciência fez em um ano foi um ano foi um ano geralmente a vacina leva 10, 9 anos para ser desenvolvida você vê que a comunidade inteira teve que olhar urgente para isso né então pô vamos vacinar bivalente está aí amor de Deus vamos ficar direitinho para a gente nunca mais passar por uma situação dessa que puta enfim vamos para outros assuntos melhor é você também está no elenco de mais dois projetos né isso que é o ponto final da Netflix e no corre no Multishow fala um pouquinho sobre cada um deles ponto final da Netflix primeiro nossa foi uma experiência incrível porque é sitcom eu nunca tinha feito sitcom sempre tive interesse inclusive porque é brilhante porque você une artes cênicas e o audiovisual você está sendo filmado com plateia e é tudo que um artista amostrado o artista que quer mostrar o seu trabalho quer porque como a minha vivência é teatral então para mim foi um deleite eu disse nossa que incrível e o que foi mais interessante é que esses dois projetos o público estava com fone de ouvido então é diferente dos outros sitcoms que é que é no teatro e eles têm que projetar mais a voz sim porque eles não quer não não eles não ignoram a plateia a gente não o cenário tinha profundidade a gente podia fazer cena é aqui bocejando podia falar baixinho que a plateia estava lá ouvindo com soninhos eles tinham os telões que podia olhar para o telão ou olhar para a gente eles já tinham um primeiro corte digamos assim então era muito divertido o da Netflix a gente gravava duas vezes no dia com duas plateias diferentes vi uma plateia pela manhã de 120 pessoas gravava uma direto dava o almoço depois vinha outra plateia com mais 120 pessoas e a gente gravava outra foram oito episódios e uma galera massa Rodrigues Santana Roberta Rodrigues Nani People o Tainaro G de São Luís o Vitor Fernandes uma galera incrível Bia Guedes e foi divertidíssimo assim muito divertido e o que foi mais gostoso o sotaque permaneceu o meu porque se passa no subúrbio do Rio de Janeiro eu faço um oficineiro mecânico a Roberto Rodrigues faz uma motorista de ônibus e o Rodrigues Santana um motorista de van e eles são ex eles eram casados estão no meio de uma separação tem um filho então eu estou no meio desse tumulto porque eu que ajeito a van dele então é uma confusão e foi muito divertido com a plateia foi muito delicioso muito gostoso e a gente sentia a diferença quando a gente ensaiava sem plateia e quando a gente fazia com plateia é muito diferente é assim ó e Citycom é muito massa né muito assim dos séries mais assim óbvio que é um pouco diferente né não é uma plateia tipo de teatro e tal até porque não era lá também né 120 pessoas não era tanta gente né não não era eles montaram uma arquibancada montaram uma arquibancada né tu vê por exemplo Friends exato era tipo Friends tinha público também mas era umas 50 pessoas 60 pessoas isso muitas das risadas que estavam ali eram realmente de de pessoas que estavam lá né não e é uma plateia que já está acostumada a assistir esse tipo de programa é eles vão pra lá pra isso então eles já chegam eles já sabem tudo esquematizadozinho o horário do lanche o horário não sei de que a hora que pra rir a hora que não é pra rir é muito divertido e são muito carinhosos são muito calorosos sim então foi um projeto muito delicioso foi um mês assim direto em São Paulo e assim quando terminou numa sexta-feira eu só tive sábado e domingo de descanso na segunda Jair Mendoldo no Corre que é Multishow e Globo e são 20 episódios então foi dois meses e meio aí é loucura em São Paulo continuando com muitas participações maravilhosas inclusive o seu barriga com quatro episódios indo lá cobrar o aluguel o Edgar Vivar uma figuraça aí meu filho o emocional aquilo que a gente falou aí vai por água abaixo lá eu chorei mesmo lá era choro ele mesmo né porque cara imagina se encontrar com um cara que eu todos nós né quem não assistiu Chapolin Chaves e de repente você tá contracenando com um cara nossa eu chorei horrores ligava pra manhinha contando manhinha que tá aqui seu barriga tirava foto mandava assim uma loucura assim vários gatilhos sendo disparados é o ícone com a presença daquele cara e a nossa infância foi Chaves total Chaves Chaves era voltar no colégio Chaves total SBT ali pá né tipo assistir é e o Kiko tá aí até hoje né tá tá e e todos os dias tinha participações também nesse no 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 corre muita gente Emicida Serginho Grasma é é Francisco Coco Cláudia Raia Evelyn Castro foi um dia meu parceirona foi lá um dia fazer também uma participação então todos os dias tinha essas participações e se passa um grupo de motoboys na moca em São Paulo fazendo entregas a Gabi Amarantos e Ericko Braz eram donos de uma pizzaria um centro de distribuição e a gente fazia o corre pra eles nessa moto e todas as confusões acontecem em volta desses motoboys no dia a dia que inclusive foi um dos profissionais que mais trabalharam na época da pandemia né os profissionais de saúde e os motoboys que entregavam a comida da galera mercado remédio tudo que você puder imaginar se botava em risco pra caramba pra caramba e assim tá muito divertido o Jackson Five que é o personagem mais conhecido que é o Marco Luke tá com a gente nessa o César Maracujá Luciana Paz nossa tá muito divertido ele é com massa né e já estreia dia 13 de novembro agora no Multishow e ano que vem vai ao ar aos domingos de fevereiro na Globo acho que de duas da tarde 13 de novembro já já agora 13 de novembro estreia maravilha às 10 horas no Multishow Adélia eu tenho uma pergunta pra você que eu fiz pra Lenine que eu fiz pra Silveiro Pereira Max Peterson e eu quero fazer essa pergunta pra você você sente de alguma forma que você precisou ser que você precisou sair da sua cidade vir para o sudeste pra ser valorizado na sua cidade? olha ou mais valorizado na sua cidade? eu acho que mais valorizado porque eu tive a sorte de ser de Cajazeiras e Cajazeiras ela é conhecida na Paraíba como a terra da cultura a terra que ensinou a Paraíba a ler por conta de uma escola muito antiga que tinha na cidade que era do Padre Rolim colégio salesiano que virou diocesano então a cidade culturalmente ela é muito forte ela veio com o grupo terra com os Lira Nanego Lira Buda Lira Soia Lira Bertran Lira Marcelia Cartacho Eliezer Duda Moreira Suzy Lopes então é uma cidade recheada de cultura tem grupos de sanfoneiro grupos de dança de rua tudo que você imaginar a cidade tem tem muitos grupos de teatro então é uma cidade que tem uma efervescência muito forte então na época quando eu fazia teatro na cidade eu já me sentia valorizado na cidade eu já era eu já me sentia reconhecido como artista na cidade todo mundo já sabia que eu era ator quando eu fui para João Pessoa isso aumentou ainda mais em Cajazeiras esse potencial quando os meninos viam fazendo circulação nacional abrindo o festival nacional de Curitiba indo para o a mostra latino-americana de São Paulo os meus amigos em Cajazeiras eu sentia essa divulgação essa valorização sempre ia aumentando e agora com todo esse respaldo nacional por conta do Bacurá ou das novelas isso ainda entrou ainda mais em evidência mas eu sinto que pelo menos em Cajazeiras não foi só isso mas houve um crescimento quem era? as bolhas elas iam se multiplicando elas iam se multiplicando mas não tem como não ter né não tem como infelizmente para algumas pessoas isso não chega muito tem muitos amigos meus que estão lá trabalhando com a mesma época contemporâneos que estão lá batalhando muito e não tem esse reconhecimento eu entendo demais isso é triste essa coisa de a gente saber que só vai conseguir um reconhecimento quando fizer uma participação na novela por exemplo né sim mas eu pelo menos sou muito grato de entender que os pequenos reconhecimentos que eu tive eram os que eu precisava ter eu nunca precisei de muito para estar feliz no meu trabalho então o pouco de carinho que eu recebi e de retorno eu já estava muito feliz muito realizado por isso que eu nunca parei de fazer por isso que quando alguém chega e dizia um dia eu vou lhe ver na Globo eu não vai eu faço teatro a não ser que alguém me chame para fazer teatro na Globo eu estou muito feliz aqui onde eu estou então eu sou um artista de caminhão se você me chama para trabalhar eu subo e vamos embora independentemente de onde seja se for na minha área eu vou então eu sempre busquei acordar e atuar é isso Perfeito para você Tadelli qual é o a maior alegria e a maior dificuldade de ser ator nossa olha eu acho que a maior alegria é pode parecer um pouco piegas ou um pouco sabe mas assim eu tenho uma alegria muito coletiva eu não consigo comemorar minhas conquistas individuais isso é um defeito meu eu sempre reclamo eu não consigo acordar e dizer nossa eu já tenho tudo que eu porque eu acho que isso tem muito a ver com o coletivo como eu sempre fui do coletivo eu sempre trabalhei com pessoas quando eu não estou conquistando junto com essas pessoas que começaram comigo eu sinto um pouco de incômodo eu não estou feliz nesse momento agora quando eu estou em comunhão quando a gente está comemorando por exemplo um projeto o meu grupo de teatro que a gente circulou muito a gente pegou palco giratório do Sesc BR Circulação Petrobras Eletrobras a gente vivia em comunhão imagina você viajar com 22 pessoas dentro de um ônibus apresentando espetáculo em cidades com menos de 4 mil habitantes que não tem equipamento cultural que não tem uma sala de teatro a gente chegar numa praça pública montar um cenário com uma tonelada de equipamento apresentando a Ariana Soassuna de graça em praça pública ali eu era feliz ali eu estava realizado com pessoas que nunca viram teatro na vida sentadas ali assistindo a gente numa praça aquilo é o resumo para mim de felicidade enquanto artista ali eu já estava 100% realizado não tinha mais assim para onde olhar dizer daqui eu vou para onde? não daqui eu só quero acordar e repetir isso daqui então aquele era o meu momento de felicidade e os momentos de tristeza é esse momento quando eu recebo uma mensagem de um amigo dizer me indica aí para um trampo me manda aí manda meu link para alguém fala com o produtor e eu tento fazer essa ponta eu tento sabe ajudar de alguma maneira mas é difícil é difícil sempre foi difícil para todo mundo quando a gente consegue entrar nesse lugar é que a gente vê que realmente é muito difícil é mais difícil antes de entrar e quando entra é que a gente entende caramba é muito difícil chegar aqui é muito difícil porque tem muita gente talentosa tem muita gente boa que eu falo assim meu Deus porque é que fulano não está aqui fazendo esse papel cara ele ia dar um baile aqui mas é isso é muita coisa envolvida né não é só talento é muita coisa envolvida então é complicado e para você ter sorte você tem que estar em movimento o tempo todo né tem que estar em movimento tem que estar se movimentando tentando né se tu parar a sorte não bate né não bate você pode ser muito bom mas se você não cavucar é difícil e assim é cavucar naturalmente tipo as vezes você pode ganhar um papel na mesa de bar de repente você pode dar uma saídinha ir para um festival tá lá conversando de repente o outro tá aqui o cara ah você é ator não sei o que lá tem um papel para você fazer um teste as coisas acontecem né hoje em dia o agenciamento artístico ele tá ali mais para lhe dar um um suporte jurídico burocrático e razoável de conforto do que tá catando trabalho para você é muito difícil a agência hoje em dia arrumar um trabalho para você hoje você tem uma agência tenho tenho agência já há um tempo daqui a Condemais maravilhosas e tal é até na tua bio né é são maravilhosas eu queria só que você falasse né mas tem uma agência que que ficam militando isso que isso que lhe dá um a segurança você precisa estar seguro que é muito difícil você ficar lidando com valores com sabe com coisa de transporte não sei de que isso meio que desgasta e você não quer desgaste você só quer se preocupar com trabalho ser ator ser ator então a agência ela tá ali para isso também para lhe dar essa segurança ó só vai decorar teu texto deixa o resto com a gente eu acho que é isso muito bem seguinte a gente já tá mais ou menos encaminhando mas eu tenho algumas perguntinhas para te fazer como foi trabalhar e essa eu vou te fazer um pedido especial para que você faça a ponte porque eu sou fã fã dessa pessoa e eu peço mesmo tá sentado aqui eu vou pedir não e tá feito eu sou fã da Evelyn ah eu adoro essa mulher ela é muito engraçada é uma das minhas favoritas ali do porta então assim e como atriz também ela é sensacional né sensacional como foi atrapalhar com a Evelyn ai meu deus do céu a Evelyn tem alguma história com ela tem uma história que foi a história do teste com ela porque foi quando eu a conheci né a gente só se conhecia pela internet e pelos vídeos de repente eu fiz um teste para um outro personagem o diretor ó vem amanhã que vem uma atriz aí fazer um teste e é o casal eu queria que você fizesse para o Aldaílson e ela vai fazer a deusa conhece a Evelyn Castro eu conheço do portas e tal e pronto vai ser ela no outro dia ela chega ai ela vai direto para o banheiro foi resolver coisas no banheiro e não aparecia ai meu deus eu nervoso a gente não chegou nem a bater a senha coisas no banheiro cadê Evelyn meu deus cadê essa menina e nada ai eu fui para a porta do banheiro e fingi que alguém estava chamando ela ai eu fiquei quem? Evelyn tá aqui no banheiro o que é que eu chamo? Evelyn ela já vai dei um grito e saiu de lá ai meu deus que horas são? eu digo tá quase na hora ai passa o diretor e faz e ai vocês estão prontos? ela olhou para mim arregalou aquele olhão dela e disse estamos né? não é tarde a ele claro passamos aqui várias vezes a gente passou tanto que a gente já criou o nosso texto não foi Evelyn? estamos prontos pode chamar e ai nessa hora já rolou ali a cumplicidade já rolou jogo de cena e ali foi quando a gente viu que rolou a química logo de cara e ai a gente foi entrou para fazer o teste e sem saber quase nada cada um meio que decorou o seu e a gente foi improvisando uma cena Alan adorou e ele falou vocês podem fazer outra cena? ai a gente pode ele foi pronto abre uma cena ai para eles lerem rapidinho porque eu acho que eles vão se dar bem porque é a mesma coisa que a gente fez praticamente ai a gente leu outra cena fez outra cena e ai tinha meio que uma plateia tinha assim umas 20 pessoas numa salinha e a gente fazendo as cenas a galera se divertindo a gente se divertindo também e ai rolou e ai foi só ladeira abaixo e acima porque uma coisa e na pandemia os camarins eram individuais você não podia ficar no camarim com a mesma pessoa e eu e Evelyn batiam o texto pelas portas nos estúdios Globo tem uns camarim que tem umas portas que subida e divide ai a gente ficava gritando pela porta batendo o texto quando não era isso eu mandava um áudio ela mandava outro eu mandava um áudio ela mandava outro pelo whatsapp e a gente ficava se ouvindo e batendo o texto era o que dava pelo whatsapp pelo whatsapp o primeiro mês foi muito sofrido quando a gente entendeu os personagens quando a gente entendeu o que a direção queria da gente ai fio tinha dia que a gente chegava a Evelyn só fazia qual é a cena de hoje? nem sei abre ai a gente lia bora vamos a gente já improvisava a gente já chegava e a dificuldade da gente era pontuar cenas inclusive tem muitas cenas que foram ao ar que não estavam no texto porque o diretor não cortava e a gente ficava criando tem uma cena icônica que é muito divertida que termina a cena a Bárbara sai e eu imitei o Matheus Solano o personagem dele e ela imitou a personagem de Ana Lúcia Torre ai quando a Bárbara sai ela olha pra mim e diz péssima viu essa sua atuação eu diga e essa tua a prima bolha que agora prima bolha prima bolha pluf de fantasminha ali você paulatrão eu diga e baixou a Fernanda Montenegro agora fiz teatro na igreja minha filha ai ficou isso e eles deixaram e foi pro ar e o Alan sempre brigava com a gente vocês tem que pontuar mas a gente não conseguia terminava a cena e a gente ficava sabe essa coisa de novela termina uma cena você que matou Carlos Emanuel 10 segundos e a novela fica parada lá, a gente não consegue terminava a cena e eu ficava não sei o que lá, não sei o que lá e ela não sei o que lá, tu também, tu também não acabava a cena tu assiste o Dorama? assisto, assisto tu gosta de Dorama? eu gosto eu sinto que eu já falo coreano mas o Dorama tem muito disso tem tipo, a cena do beijo leva uma hora o slow motion é em mil frames por segundo não é em 60 frames, é mil frames por segundo mas tu gosta de Dorama? gosto, gosto eu ainda preciso me adaptar mais ao Dorama e é isso, a Evelyn é esse monstro ela é maravilhosa eu quero você no meu outro projeto os bastidores de tudo já fico sabendo que eu vou tacar o teu whatsapp aqui, vou nem pedir autorização vai direto aqui vou falar que é o Rafael Portugal é muito bom porque a nossa complexidade em cena tem uma generosidade muito bonita porque a gente sempre sempre entendia que na cena alguém ia ganhar dificilmente tinha cena onde os dois ganham então um tem que fazer a escada pro outro e tinha cenas que vinham a escada pronta pra mim ou pronta pra ela e a gente entendia que era melhor inverter que ficava bem mais engraçado e a gente fazia isso a gente chegava é melhor você vir fazer isso essa situação, vamos trocar? e a gente nem consultava às vezes a direção a gente trocava na cena passava e eles deixavam então a gente se preocupava muito um com o outro de como o outro estava se saindo então acho que a Evelyn foi uma parceira que eu vou levar pra vida maravilhosa, né? então pronto ponto feito como foi a participação de vocês dois ainda no Marcos Mion, cara? que aquilo ali foi épico, né? nossa senhora Lucinho de bronze, Lucinho de prata só falta o de ouro a gente tá só procurando data pra conseguir ir conquistar o ouro e a Evelyn, ela conhece muita música internacional e eu conheço muita música nacional por conta da caixinha de música que eu faço no Instagram que a galera cantando errado então eu disse aí a Evelyn faz ó, quando for forró piseiro sertanejo tu se vira e as internacionais tu deixa comigo o rolê do Melim ali foi dramático, né? nossa senhora pra puxar aquela música eu fui lá nos ancestrais ali e é muito divertido porque segurar com a Evelyn ali não dá, gente e Lucinho é massa, né? não, Lucinho é uma figuraça os shows dele com a banda tem que ir que é imperdível quando ele faz os shows dele e o meu, cara? e o meu é aquela figura, né? gente boa, né? gente boa é uma entidade alegre assim, sabe? parece um boneco de Olinda porque ele é altão então, sabe? você olha pra cara dele você já tem vontade de responder antes dele perguntar assim é uma energia mesmo tem uma coisa do Mion que eu acho muito legal que é o lance de ser emocionado pode crer né? o Mion, ele é um cara emocionado pode crer tu lembra quando ele foi pra Globo? logo que ele chegou na Globo o quanto ele a foto com o crachá ele vibrando, cara era o sonho do cara estar na Globo ali fazendo a parada e muita gente ai, que sei lá pô, mas por que que eu não posso comemorar uma vitória pessoal minha? exato, exato eu acho o Mion um cara muito emocionado e eu gosto muito dele minha mãe adorava o Mion é válido é válido demais ele é muito ele é muito muito gente boa muito gente boa e realmente ele faz o programa ir pra cima não tem aquelas pessoas de antigamente de auditório que fica aplauso ria, não ele conduz como ele conduz e a galera vai junto massa ele é energia mesmo, né? é e como foi trabalhar com a Débora Bloch cara foi um encontro muito massa também, né? nossa senhora muito, muito, muito muito como é a Débora Bloch? ela é bem metódica mas com o Vespertino e a Deodora a gente deu uma quebrada nisso e a gente também conseguiu improvisar e ela nesse percurso ela até falou esse Tardelo tá tão bom essas cenas com o Vespertino que eu tô aqui já querendo mais dessas cenas aquela sequência da Juma que a gente fez aquela brincadeira aquilo não tava no texto ela só fazia faz o cachorrinho aí daqui a pouco ela começou a onça tá com reiva ai eu vou botar a pele eu quero ir pra tapera que eu sei ela tá com reiva e a gente foi e foi até aquela tá bom e a gente pontuou ali então depois daquela cena aí o autor Mário Teixeira a primeira vez que eu falei com o Mário na vida ele me mandou um WhatsApp parabenizando pela cena pela divertida cena que a gente tinha feito e aí ele conseguiu escrever mais coisas pra os dois e aí a gente foi nessa energia e tinha umas crisezinhas de riso que dava que eu nem esperava tipo Débora com todos os seus a sua experiência de cena a gente tinha uma cena que começar a fazer a gente botava o olho assim pra fazer é não sei aí ela começava a rir aí eu começava a rir aí vinha a direção vamos lá gente aí Debrei a tarde ela de gay o que que eu tô fazendo ela você tá fazendo eu rio eu não tô fazendo nada tipo rolou é rolou uma 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 química muito boa a gente se divertia muito em qualquer cena que a gente ia fazer a gente se divertia até na cena que ela foi lá me dar o fora foi me humilhar que tinha que chorar e tudo mas a gente sempre ria porque é é muito bom trabalhar com ela assim pessoas que mesmo com toda a sua carga ainda estão dispostas a se divertir a improvisar a brincar então você vê lá Débora Bloco ela vem aqui vai fazer o feijão com arroz e vai embora vai nada ela chega lá com sangue no zói e vai pra cima e consegue trocar com você consegue chegar junto com você e ela é massa ela é massa nossa senhora muito atrizona né muito muito Tardelli eu sou um gênio um gênio e você tem três sonhos pra realizar na sua vida é chato né mas você tem três três sonhos pra realizar na sua vida quais seriam esses sonhos se você nessa tua passagem material aqui nesse plano terrestre se você realizar quais seriam cara olha tem aqueles sonhos que são tipo a mesa a mesa universo né quando vai paz mundial paz mundial a fome acabar tudo bem a gente sabe que qualquer pessoa pediria isso mas eu vou tentar trazer uns desejos que pudesse assim podia ser um gênio mas também podia ser qualquer outra pessoa né podia ser saindo da câmera dos deputados dos senadores sabe podia ser algo bem mais palpável bem menos lúdico e que fosse possível eu acho que um desejo seria ver todos os artistas trabalhando seguramente sabe de acordar poder produzir a sua arte sem uma preocupação de amanhã o que é que eu vou fazer amanhã como é que eu vou conseguir sobreviver amanhã meu próximo trabalho qual é meu próximo trabalho sabe um suporte que a preocupação única fosse criar vamos criar e a gente vai ter o mínimo e também o máximo porque a gente também não quer só né que todos tivessem palco para criar né exato tivesse esse espaço e eu acho que esse mesmo é um é três em um porque é o que eu enquanto artista ainda continuo tentando fazer minimamente isso que que seja possível acontecer isso eu sempre retorno à minha cidade sempre tento trocar com os artistas de lá vou ministro oficina apresento os espetáculos tento fazer indicações tento indicar livros leituras filmes eu tento colocar as pessoas inseridas de alguma maneira no mercado seja efetivamente ou pelo menos entendendo o que está acontecendo olha agora a vez é essa está todo mundo fazendo isso o mercado está vindo para cá faz isso olha tem uma coisa chamada elenco digital uma plataforma que você coloca se inscreve é gratuito os produtores de elenco do Brasil inteiro estão lá para filmes publicidade peça então fica atento segue fulano deixa teu instagram aberto eu tento minimamente ajudar os amigos que estão na luta diária porque se eu já estou numa posição confortável legal mas eu repito eu sou do coletivo eu sou do coletivo então acho que o meu desejo ele é três em um mesmo eu só queria acordar e não saber que tem um amigo meu ali que está doido para arrumar um trampo e eu sei que ele está me acompanhando eu sei que ele vibra com as minhas conquistas mas eu queria que ele vibrasse junto e eu vou repetir isso até o fim da minha vida eu queria vibrar junto com os meus perfeito é um bom desejo vai dar certo vai dar certo vamos ter fé vamos ter fé seguinte que é o ritual do coletivo pronto você vai gostar desse ritual porque a gente faz isso desde o episódio 1 você é o episódio 186 ou 5 5 se for 86 é o número que bate ontem a gente completou a apresentação do número 86 olha aí viu com o grupo Sertão Teatro agora ó 186 pessoas passaram por aqui e absolutamente a gente já bateu o número 200 no Rio e todas essas pessoas indicam 5 pessoas para participar justamente pelo coletivo sim entendeu a gente gosta que a coisa gire a gente tenta ao máximo trazer essas indicações não consegue todas mas a gente sempre tenta então você tem quais são os nomes de pessoas nordestinas que passam pelo teu coração que você acha que deve sentar aqui para contar suas histórias olha pode ser a gente que está no Rio você tem que chamar pode ser a gente que está no eu vou chamar até pessoas que estão por aqui até para facilitar a gente já tenta trazer nessa turnê aqui ó Suzy Lopes Suzy Lopes é uma atriz que vocês tem que tem que falar que foi até muito legal porque durante o Quanto Mais Vida Melhor no meio da novela gravada eu e Evelyn a gente já estava meio que chegando no fim não tinha mais como crescer a gente meio que já estava quase ficando juntinhos aí eu recebo uma ligação do produtor de elenco dizendo assim Tardelli o autor da novela quer te dar um presente aí eu beleza anota aí rua Pereira da Silva Laranjeiras ele não cara o que é isso eu digo um endereço para ganhar o presente ele não cara um presente na novela ah na novela ele quer que você indique uma atriz nordestina de preferência paraibana porque o seu personagem é casado e ela vai chegar lá na mansão dos Monteiro Bragança e a deusa vai descobrir que o Aldaílson não quer casar com ela porque ele é casado e aí foi quando o Suzy entrou na novela eu indiquei ela passou no teste veio e está até agora e está gravando Guerreiros do Sol e está ficando aí no Rio e Suzy é uma menina que eu já disse isso a ela várias vezes antes de eu ir morar em João Pessoa eu ia para os festivais de teatro em João Pessoa no Fenarte e eu já via Suzy brilhando nos palcos e eu já fazia que mulher incrível que atriz foda como eu queria ser amigo dessa pessoa e hoje em dia é uma das minhas melhores amigas é quase uma irmã a Suzy Lopes 1 Suzy Lopes 1 a outra pessoa produção pegar o contato e o produção a outra Alice Carvalho nossa dinorar que botou para torar em Cangaço Novo que está morando aqui pelo Rio arrebentou demais Alice Carvalho que é Potiguar do Rio Grande do Norte está aqui? daqui já era merece muito Alice Carvalho é nóis porque eu assisti é bom demais e ela tem uma história muito incrível ela tem uns episódios da vida muito interessantes e é uma pessoa alta astral demais ama Alice Alice Carvalho anotou a outra pessoa Quitéria 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 Kelly ela ganhou o prêmio Shell de direção ganhou o prêmio CPT com o espetáculo A Invenção do Nordeste já A Invenção do Nordeste você tem que achar esse espetáculo que é baseado no livro de Duval 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 como é o sobrenome meu Deus não vou lembrar que tem um livro A Invenção do Nordeste que fala justamente desse misticismo do nordestino do Cabra Macho estava em cartaz até quinta-feira do Cabra Macho ele explica como o Nordeste se formou politicamente culturalmente é uma lição é uma aula a Invenção do Nordeste e divertidíssimo o espetáculo é atriz também fez Má de Sertão fazia a mãe de Labib a Latifa e também está em Renascer já está gravando e mora aqui mora aqui no Rio Ed Natal uma atriz incrível diretora Quitéria Kelly Quitéria Kelly nossa ela é incrível vamos com os outros dois que estão por aqui para facilitar a vida vamos de meu Deus espera aí calma calma que eu vou lembrar calma Jesus Cristo não ninguém está de boa deixa eu ver como eu estava bebendo ontem estamos bebendo ontem com ah temos o Tomás Aquino que também mora aqui que fez o pacote de Bacurau que também estava em os outros que arrebentou em os outros ele estava bebendo com você ontem não ontem não mas mandou whatsapp só não deu tempo de encontrá-lo o Tomás Aquino é um cara incrível o cara que fez o Manhãs de Setembro da Amazon o Tomás está em todas você abrir na plataforma o cara está enfiado assim um ator incrível é de Pernambuco e está morando aqui e o outro acho que também podia ser o Alan Souza em Medano já que já estamos falando de Cangaço Novo que fez o Baldo de Cangaço Novo e ele também está em outras produções que eu não me lembro agora e é de Recife e também está morando por aqui belíssimas indicações então temos nomes ótimos aí belíssimas indicações essa turnê vai ter 39 episódios já estou vendo que rio eu te vejo da próxima vez vejo só aqui a lagoa né exato porque meu amigo vai ser uma atrás da outra que a gente vai estar tudinho vai não ir vem vamos nessa são pessoas super solícitas é o seguinte você é autoastral demais você é de verdade então assim tudo que você falou aqui não é mentira a gente sabe né são 180 e tantas pessoas então a gente sabe quando é pessoa de verdade a pessoa entra aqui com energia querendo fazer a parada acontecer você foi uma dessas pessoas eu agradeço demais por você estar aqui o Nordestinos pelo Mundo tem uma missão de levar a cultura nordestina para todo mundo e o nosso conceito é o coletivo eu estar hoje no Rio de Janeiro fazendo isso aqui é muito simbólico para mim eu sou um cearoca eu sou carioca e moro há 17, 18 anos em Fortaleza mamãe descansa em Fortaleza hoje sou casado com uma nordestina e amo o Nordeste e para mim estar voltando para a minha terra para mostrar o Nordeste que me recebeu que me acolheu que me abraçou é muito simbólico me emociona muito porque foi uma missão a gente estar aqui trazer toda a equipe então muito obrigado por você ajudar a dar palco a novos atores a novas atrizes a pessoas que estão chegando quando você pega uma plataforma e você divide você aumenta o palco para quem está precisando chegar essa é a nossa missão esse é o nosso coletivo aqui coletivo Nordestinos pelo Mundo e eu quero saber se você quer mandar um recado para a comunidade do Nordestinos pelo Mundo que só cresce ali a câmera é tua quero mandar um cheiro no cangote um abraço bem apertado em todos vocês estou morando no Rio mas vocês sabem que vez outra eu estou por aí não consigo deixar de passar o Carnaval em Olinda nem o São João em Patos Campina e Caruaru então minhas raízes sempre vão ser aí sempre vão mantê-las aqui com o meu sotaquezinho gostoso nessa cidade maravilhosa que me recebeu muito bem então é recíproco isso aqui você está recebendo no Nordestino me sinto abraçado pelos cariocas desde quando cheguei aqui então está tudo certo vamos embora meu povo Tiago Lima Tiago Lima por um dia Tardelli Lima meu irmão você é massa demais estamos juntos muito obrigado pela energia aos nossos patrocinadores que estão aqui na mesa e os patrocinadores também que estão no QR Code ao longo do programa nove patrocinadores dez patrocinadores muita gente nos ajudou para estar aqui a gente não conseguiria vir ao Rio de Janeiro se não fossem as marcas que acreditam na gente e muitíssimo obrigado um beijo no coração toda terça e sexta-feira turnê Rio de Janeiro toda segunda e quinta turnê Fortaleza com episódios inéditos que a gente já antecipou para vocês e é isso um beijo no coração segundo episódio hein vão ser muitos valeu Tardelli valeu estamos juntos e aí o Tchau.